O público chamou E Tony Carreira levou ao delírio a cidade do Porto No dia de Natal A TVI traz até si todo o concerto Do cantor de emoções que faz vibrar Portugal Duas horas de músicas inesquecíveis Obrigado, Porto! Tony Carreira no Porto No dia de Natal Na TVI